Desafio do like do Sharkboy e da Lavagirl Você tem 5 segundos pra deixar o seu like com a ponta do seu nariz Então vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1 e... Se você conseguiu, comenta aí conseguir pra você ganhar um super coração E também, se você conseguiu, você vai se tornar um super herói muito fera Já está quase na hora de eu conseguir acordar o Sharkboy Porque vamos fazer uma viagem para um hotel Só que nesse hotel, eu pesquisei na internet, né? E olha, tem umas avaliações meio estranhas Como se esse hotel fosse um pouco assombrado Só que eu tô um pouco com medo E como o Sharkboy tá aqui comigo, né? Novidade, né? Ele tá sempre dormindo aqui Sempre, toda vez, toda vida Ele tá sempre dormindo E eu preciso acordar ele logo Pra gente começar aí na viagem Pra chegar nesse hotel Possivelmente assombrado Então, esse cabeça de sardinha Eu já sei como eu vou acordar ele Aqui, ó, tem essas coisas aqui Então eu posso meio que acordar ele Jogando essas chaves na cabeça dele de sardinha Ou cabeça de peixe Como é que eu vou chamar ele? Hum, deixa eu ver Já sei Eu vou chamar ele de peixinho fraco Enquanto eu acordo ele Então, pega aqui Deixa eu jogar E... Joguei! Acorda, peixinho fraco! O que que aconteceu? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? O que que aconteceu? Por que que você me chamou de peixinho fraco? Olha, foi porque você é um peixinho fraco E a gente tá atrasado pra gente ir logo pra aquele hotel Ah, então chegou o dia É, tá bom então Tá bom Eu já vou Já tô indo É, mas você não sabe me acordar normal não? Sempre tem que acordar jogando as coisas em mim? Não, não, não sei não, hein? Ou você quer que eu jogue uma água quente em você? Não, não, tô de boa Tá tranquilo, tá tranquilo É... Esse hotel é tranquilo, né? Você pagou quanto? Foi barato? Ah, tipo, né? Barato ele foi Só que ele é um pouquinho diferente Diferente como? Você não me vem me levar pra um lugar perigoso não, né? Na verdade, nós somos heróis Então, se for perigoso, a gente pode ir lá É verdade Mas esse hotel eu vi nas avaliações Que ele é um pouco assustador Ai, então tá Eu vou embora, hein? Não vou ficar aqui mais Tchau, tchau, tchau Não vou ficar mais aqui Eu vou embora Eu vou me dar descarga Ó, Sharkboy, para de frescura, Sharkboy A gente tá atrasado Já tá de noite A gente tem que chegar lá até meia-noite Então a gente tem que ir logo o mais rápido possível Ah, tá bom, sua chata Já tamo indo já Aproveita e vou levar a chave aqui comigo Tá bom, então vamos logo Então, Sharkboy, acabamos de chegar aqui, né? No hotel, como eu falei pra você E... tá muito estranho Por que que essa moça tá aqui? Ah, oi, qual o nome de você? Meu nome é Lavagirl E o meu é Sharkboy Então, é... Eu tô investigando aqui Esse lugar Esse tal hotel, né? E eu quero pedir pra vocês Vocês querem ser um herói? Vocês dois? Querida, a gente já é um herói Nós dois somos heróis A gente salva o mundo direto É isso mesmo, moça Por que? Você não conhece a gente? Ah, é porque eu vim de outra cidade, sabe? É porque nesse hotel Há algumas coisas assustadoras e muito estranhas Ô, Lavagirl Eu temos que ir embora Não quero ficar aqui, ó O tubarão fica fraco fora do lugar dele Eu tô com medo Eu não tô com muito afim de vir nesse lugar Calma, Sharkboy Vamos esperar ela falar Então, ó É o seguinte A gente vai ter que entrar lá Na verdade, eu não vou conseguir Só você pode Então, deixa eu explicar pra você primeiro Deixa eu abrir aqui a minha maletra Pra mostrar pra vocês Olha, aqui tem um montão de coisas Tem detector de fantasmas Tem arquivos confidenciais do governo E aí, qual você vai escolher? Você vai ajudar o governo? Tá bom, eu vou ajudar Olha, eu vou falar uma coisa sincera pra você Se isso existir fantasma de verdade Eu vou embora, tá? Eu não vou ficar aqui, não Calma, Sharkboy Deixa eu ser medroso Então, ó Eu vou explicar aqui pra você direitinho Como vai funcionar isso, ó Esse mecanismo aqui, ó Quando a gente liga ele Ele é um detector de fantasmas, sabe? Então, fiquem ligados Quem vai ficar com ele? Ah, eu vi Tem essa lupa aqui que não precisa Então, deixa eu deixar aqui de fora Aqui, ó Tem as pistas A primeira pista pra você É você mexer na cabeça do leão Olha, tem leão Leão não gosta de peixe Eu sou o Sharkboy Então, não serve Oi, eu falei pra você Que você é uma cabeça de tardinha Para, para, para Eu tô com medo, eu tô com medo E aqui, ó Tem a parte de baixo dele Que vai abrir esse mecanismo Precisar da ajuda de vocês Pra vocês fazerem isso Vocês topam? Claro que topamos Vamos nessa Como essa casa Eles falaram que é meio estranha Eu acho que A gente tem que entrar nela, né? A porta abriu sozinha Vamos embora Não, não, não Chega, eu vou sair dessa missão Para! Eu vou sair dessa missão, hein? Não vou ficar aqui Bora, Sharkboy Vai dar tudo certo Vamos entrar Dá bom, né? Já que você tá falando É... Olá, moço Tudo bem com o senhor? Claro que sim Está tudo bem Nada muito diferente Ô, moço Deixa eu fazer uma pergunta pra você Olha Você tá muito pálido, hein? Que pálido o quê? Eu tô muito bem mesmo Vocês aceitam Uma maçã Envenenada? Não, 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 não É brincadeira É envenenada de açúcar Olha, eu gostei dele, hein? Ele é bem engraçado Muito obrigado Cabeça de peixe Ele sabe, ele sabe Então Os seus quartos Ficarão no andar de cima Muito obrigado, senhor Qual que é o seu nome? O meu nome é Mordomo Frankenstein Ah, então o seu nome é bem legal Muito obrigado Vocês já podem Se dirigir Aos seus quartos Olha, eu gostei do jeito que ele fala Ele é bem legal Então, olha Tem um monte de gente aqui, ó Então, ó Esse pessoal aqui Parecia um pessoal bem legal Ué, porque eles não responderam Está muito estranho A gente tem que ir embora Não é você que queria Ficar aqui? Então a gente vai ficar aqui Até o final, ó Então Me segue Que eu tenho certeza Que eu acabei de encontrar Aquela estátua do leão Hum, verdade Conseguimos encontrar ela Ó, liberamos aqui E abrir o botão E do nada Vem isso aqui Hum, que estranho Tem isso Então pega aqui Tem essa coisa aqui aberta Deixa eu abrir Olha, tem Isso aqui, ó Não sei o que é isso Mas vamos ficar com ela Então está tudo certo, ó Então tudo legal E aqui tem um Sapo Tem um gato Tem uma cama Uma cama normal Tem isso aqui O que é isso aqui? Deixa eu ver Ah, que coisa estranha Volta pra lá Gostei de você não Fica aí Já que boa Essa casa é meio estranha É meio esquisita É, eu percebi Tem uma aranha lá em cima Vamos embora Não, vamos sair daqui Vamos logo para o segundo andar Então vamos entrar Todo mundo aqui dentro Vamos E vamos subir Direto para a próxima parte Então eu vou até levar Isso aqui, ó Vou levar na minha outra mão Isso Então vamos todo mundo Juntos para o segundo andar Ah, como assim? Que quarto mais escuro Ô, ô Lavagirl O que é isso aqui? É uma maçã podre? Pelo jeito sim Ai, está muito esquisito E olha Tem um monte de lugar Pra pôr quadros Tá, né? Vou colocar o meu primeiro aqui Acendeu as luzes Põe o seu Tá bom Tem um olho que fica piscando E do nada abre um novo alçapão Ai, Sharkboy O que é que tem aí? Tem uma alavanca É, abri a alavanca E o que é que tem aqui? Meu Deus Eu não estou acreditando Vem cá, Sharkboy O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo aqui? Tem esse osso de animal estranho aqui em cima? Tá bom, né? Que coisa mais esquisita Tem um braço aqui Meu Deus Não, por mim já chega Por mim já chega E deixa eu ver o que tem nesse papel Aí, Lavagro O que é que tem aqui? Deixa eu ver Olha, são como se fossem engrenagens Pra gente mexer aqui, ó Então é pra deixar assim E assim E nesse outro lado Como é que vai funcionar? Será que é o inverso? Tipo, esse vai pra cá? É isso mesmo É isso mesmo Caramba, Sharkboy Agora você foi inteligente Eu até desacreditei em você E se a gente ligar O que vai acontecer? Ai, liguei E olha Tá começando a piscar as luzes A gente tem que ir embora daqui logo Porque eu tô morrendo de medo Vocês não vão nunca sair daqui desse lugar Ha, 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 ha Vocês estão presos para sempre Ai, que sono bom Na verdade foi meio estranho Foi um pesadelo Lavagro, acorde Acorde, Lavagro O que foi, Sharkboy? É, você também teve esse pesadelo? Ah, eu acho que sim Peraí O que é aquilo? Não Isso não foi um pesadelo E aí, Felina Já que vocês chegaram até o final do vídeo Não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal E o vídeo anterior a esse E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que estarão aqui embaixo E também não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal E um abração do seu amigo Leon o Leão